Pressa para realizar os exercícios e os estudos, exatamente. Isso é algo muito comum de acontecer, principalmente para quem está iniciando ou quem já toca um pouquinho. A pessoa toca um pouquinho, daí ela trancou, não consegue mais evoluir, está com o estudo totalmente desorganizado e começa a estudar através de um professor ou através de um curso. E o que acontece? Simplesmente a pessoa chega ansiosa, com pressa. Faz um exercício, fez mais ou menos um determinado exercício. E já quer passar para o outro sem aquele estar totalmente dominado. Um erro gravíssimo que as pessoas cometem é ficar apressando, tentando pular essas fases ou passar com pressa. Para para analisar o seguinte, o objetivo de todo mundo que quer aprender a tocar é tocar músicas. As músicas são fruto da junção de vários elementos. Elementos dos quais a gente estuda em separado. Escalas. Arpejos. A parte de harmonia, campo harmônico. E se você não faz isso em separado, de maneira correta, de maneira limpa, lá na música a gente encontra esses elementos misturados. É a mistura desses elementos que faz com que a gente crie as harmonias, as melodias. E se você não faz isso em separado, dificilmente você vai tocar bem uma música. É isso que você precisa entender. Então é o seguinte, meu povo, quanto mais tempo você levar estudando os exercícios, fazendo os estudos técnicos com calma, depois a questão das músicas, você vai conseguir resolver com muito mais tranquilidade. Aliás, sempre digo o seguinte, o tempo que você gasta fazendo os estudos, você ganha depois no repertório. Lógico, o repertório tem que ser estudado à parte, mas de nada adianta você querer ir para as músicas direto sem você ter o mínimo conhecimento de alguns elementos de base. Fazer com pressa e deixar mal feito não funciona aqui para o nosso instrumento, porque lá na frente as coisas começam a se acumular. O estudo é totalmente progressivo. Você precisa de tudo que você vem acumulando de conhecimento para que você consiga dar o passo para o próximo degrau.